No Rio de Janeiro, 10 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2018. E hoje é o dia mundial contra a raiva. E neste mesmo dia, em 1871, há 147 anos, entrava em vigor a lei do ventre livre no Brasil. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Apresentações artísticas dentro de metrô, trens e barcas estão liberadas no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio projeta um reajuste salarial de 7,61% aos servidores na Folha de Novembro. Prazo para saque de cotistas do PIS-PASEP com menos de 60 anos termina nesta sexta-feira. Alunos da rede pública vão receber livros literários a partir do ano que vem. Japão se prepara para a chegada do poderoso Tufão Trami. Câmara dos Deputados na Rússia aprova a polêmica reforma da Previdência. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Em comemoração ao mês do comerciário, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e o Sesc Rio firmaram convênios que garantem descontos de até 70% durante o mês de outubro para portadores do cartão do Sesc no Aquarrio, no bondinho do Corcovado e nas vans que fazem o trajeto Paineiras-Corcovado. Os descontos vão ser válidos a partir do dia 1º de outubro para cerca de 617 mil usuários do cartão Sesc Rio. A emissão do cartão é gratuita para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Para ter o desconto, basta apresentar o cartão e o documento de identidade nas bilheterias. A Coordenadoria de Controle Urbano aderiu essa semana a uma campanha Setembro Dourado ao encaminhar as doações de produtos apreendidos em operações de ordenamento. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Tereza foi escolhida para receber 180 quilos de alimentos e o local para onde a doação foi encaminhada faz parte da lista de instituições que estão registradas na Coordenadoria para receber os alimentos e os itens irregulares. As instituições interessadas em receber doações devem encaminhar um ofício para a sede da Coordenadoria de Controle Urbano. O governador Luiz Fernando Pesão sancionou a lei que permite apresentações artísticas dentro do metrô, trens e barcas. A lei permite que performances de música, poesia e teatro aconteçam dentro das composições. As exibições vão poder ocorrer durante todo o horário de operação dos transportes. E o texto proíbe que os artistas cobrem cachê dos usuários, mas permite que recolham doações espontâneas. Além disso, determina que as empresas responsáveis pela gestão desses transportes criem um cadastro de artistas que já trabalham ou queiram se apresentar. O aumento da arrecadação no último mês e o controle das despesas elevou a confiança da Prefeitura do Rio em conceder a reposição salarial aos servidores municipais. A administração trabalha com uma reposição de 7,61%, que vai poder ser aplicada sobre a folha de novembro, paga em dezembro. Integrantes do governo indicam que as chances de a reposição acontecer são de 80%. Nessa quinta-feira, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, apresentou detalhes da situação fiscal no município. E a estimativa atual é de que a reposição tenha um peso estimado de 80 milhões de reais até o final de 2018. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olha, Cláudio, o cantor Pedro Calheiros sobe aos palcos do Teatro Rival e apresenta o show Frank Sinatra com músicas do cantor norte-americano. O espetáculo conta a biografia de Frank Sinatra e apresenta as suas icônicas músicas como New York, New York e Fly to the Moon. Durante o show, imagens de apresentações de Sinatra vão ser mostradas em um telão. O ingresso custa 50 reais e o show acontece no dia 1º de outubro, próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. O Teatro Rival fica na Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. O Teatro Eva Hertz apresenta a peça Frida Kahlo, a deusa Tijuana, até amanhã. O espetáculo é um monólogo livremente inspirado no diário e na obra da pintora mexicana Frida Kahlo, com fragmentos da vida e do pensamento de uma mulher à frente de seu tempo. O espetáculo acontece hoje e amanhã às 7h da noite. O ingresso custa 50 reais e o teatro fica na Rua Senador Dantas, número 45, no centro. O Instituto Moreira Salles recebe a exposição Letícia Battaglia. A mostra exibe 60 imagens da fotógrafa italiana que retratou durante décadas a guerra entre as máfias de Palermo, na Itália, além de transformações sociais e culturais da cidade. A exposição começa neste domingo, às 4h da tarde, com direito a bate-papo com a artista, mas vão ser somente 30 senhas distribuídas. O Instituto Moreira Salles fica na Rua Marquês de São Vicente, número 476, na Gávea. A Fundação Cidade das Artes está com a sala de leitura aberta ao público de terça a sexta-feira, das 10h da manhã às 6h da tarde. Já aos sábados e domingos, o local funciona entre meio-dia e 6h da tarde. O lugar tem espaço para estudo e pesquisa, com livre acesso a computadores e internet. Os empréstimos de livros também estão à disposição dos interessados. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Maringa. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O número de passageiros de aviões no Brasil em agosto foi de 7,8 milhões. Esse resultado representa uma alta de 4,36% comparado com agosto de 2017. A demanda por viagens aéreas, que leva em conta passageiros pagantes e distância percorrida, teve elevação de 4,40% no mesmo período. A oferta cresceu 4,75%. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O equilíbrio entre oferta e demanda resultou em estabilidade do aproveitamento dos assentos, que ficou em 80,78%. Retração de 0,04 ponto percentual em relação ao acumulado de 2017. Diante das baixas taxas de cobertura vacinal, particularmente em doses do calendário infantil e do risco de reintrodução e recrudescimento de doenças controladas ou já erradicadas aqui no Brasil, entidades médicas elaboraram um manifesto pela vacinação compulsória no país. O documento assinado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo cita a apreensão por parte dos profissionais da de saúde e sugere ações que poderiam contribuir para uma mudança de cenário. Esse texto destaca a existência de dispositivos legais no Brasil que estabelecem a obrigatoriedade da vacinação das crianças como um decreto de agosto de 1976, que regulamenta o Programa Nacional de Imunizações. Cotistas dos fundos dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público têm até o dia de hoje para sacar o benefício fora dos critérios previstos em lei. É o caso dos trabalhadores com menos de 60 anos. De acordo com o último balanço do Ministério do Planejamento, há 4,5 milhões de pessoas nessa faixa etária que ainda não retiraram os recursos. Mais de 11 milhões de beneficiários com menos de 60 anos já fizeram saque. Aqueles que optarem por não retirar os recursos até amanhã não perdem o direito ao dinheiro. Até 2017, os saques dos fundos PIS-PASEP só eram permitidos para cotistas com idade mínima de 70 anos ou para os casos de aposentadoria, herdeiro de cotista, pessoas em situação de invalidez ou acometidos por algumas doenças específicas. Estudantes da rede pública vão receber os livros de literatura em 2019, além de material didático de acordo com o novo formato do Programa Nacional do Livro e também do material didático literário. A escolha das obras pelas escolas credenciadas teve início no último dia 25 e irá até o dia 8 de outubro. De acordo com o Ministério da Educação, a escolha vai ser feita para as escolas. É a partir de uma lista e levará em conta a opinião dos professores e diretores de escola. Até esse ano, o programa destinava as obras literárias apenas para as bibliotecas e para serem usadas em salas de aula. E a previsão é que os estudantes recebam os dois livros literários. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Dois pacientes parapléticos conseguiram por alguns instantes voltar a andar graças ao Programa Experimental de Reabilitação de Kentucky, nos Estados Unidos. Ambos puderam retornar a caminhar graças à estimulação elétrica de sua coluna vertebral e outros dois podem se levantar ou sentar. Para ver a possibilidade de movimentação, essas pessoas tiveram um eletrodo implantado na coluna. O Centro de Pesquisa da Coluna Vertebral da Universidade Louisville, Kentucky, já havia dito em 2014 que as pessoas com as pernas paralisadas tinham sensações através da estimulação elétrica. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um aplicativo gratuito de neuronavegação. O Inversalhos permite que o médico possa agir com precisão sobre regiões específicas do cérebro de pacientes para fins diagnósticos, terapêuticos ou de pesquisa. Uma vantagem dessa estimulação magnética transcraniana, frente a outras técnicas, é que ela pode ser aplicada sem a necessidade de perfurar o crânio. O Inversalhos também pode ter o fim para treinamentos médicos. Um levantamento feito sobre o comércio móvel descobriu que, em três anos, entre 2015 e 2018, dobrou a quantidade de pessoas que compram produtos físicos através de aplicativos ou sites em seus smartphones. De 41% para 80%. Cerca de 71% dos consumidores ouvidos pela pesquisa são considerados usuários ativos mensais de e-commerce. O avanço nesses três anos está diretamente ligado à popularização dos celulares no Brasil, junto com a evolução perceptível do comércio digital. O cartão da empresa Nubank está de cara nova. A partir de agora, o cartão de crédito não vai mais ter a numeração na frente, mas sim atrás. A frente contém apenas o nome e o chip. No entanto, este não é o maior diferencial. O que vai diferenciar de muitos outros cartões é a sua tecnologia de pagamento por aproximação. Ao invés do cartão ser inserido na maquininha, o novo modelo vai contar com a tecnologia Contactless. Para os clientes receberem o novo cartão, deverão desbloqueá-lo pelo aplicativo Nubank para celular. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,500% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0206 para compra e R$ 4,0218 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,6802 para venda e o valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de agosto medida pelo GBM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,7% e a Bovespa opera em alta de 1,71%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Diversos países da América Latina e do Caribe assinaram na sede da ONU, em Nova Iorque, o Acordo de Escazu. Esse é o primeiro tratado multilateral de política ambiental da região, que contém regras para a proteção dos defensores de direitos humanos em assuntos ambientais. Segundo informou a ONG Anistia Internacional, os países que aderiram ao acordo são Brasil, Argentina, Antigua e Barbuda, Costa Rica, Equador, Guatemala, Guiana, México, Panamá, Peru, Santa Lúcia e Uruguai. A secretária executiva da Comissão Econômica, Alicia Bassana, afirmou em entrevista coletiva que, a partir de agora, está aberto um processo de dois anos para que os demais países da região se juntem ao tratado. E o presidente da França, Emmanuel Macron, que os líderes que participaram na Assembleia Geral da ONU não assinem os acordos comerciais com países que não respeitam o Acordo de Paris sobre a mudança climática e também defendeu uma reforma do G7 para incluir a África nas discussões sobre o combate à desigualdade no mundo. Convencido de que os efeitos do aquecimento global afetam especialmente os países mais pobres, Macron fez uma firma em defesa do pacto assinado em 2015 na capital francesa e pediu aos participantes da Assembleia Geral para não colaborarem comercialmente com aqueles que não lutam em favor do meio ambiente. E o Japão se prepara para o tufão trame, que deve chegar amanhã no sul do país, além de percorrer quase todo o arquipélago até a próxima terça-feira, deixando fortes ventos e ondas. A afirmação foi feita pela agência meteorológica local. O 24º tufão desta temporada no Pacífico, e catalogado como muito forte, estava sobre o oceano a cerca de 250 quilômetros na ilha de Mihikaku e a 280 quilômetros de Naha, em Okinawa. O Instituto prevê que o tufão deixe ventos de até 252 quilômetros por hora e ondas de até 12 metros em Okinawa, onde espera até 200 milímetros de chuva. O trame vai continuar percorrendo a ilha de Onshu, onde Tóquio está localizada, entre domingo e segunda-feira, e espera-se que ao meio-dia já tenha atravessado a ilha de Hokkaido. A Câmara dos Deputados da Rússia aprovou a polêmica reforma da Previdência que aumenta a idade de aposentadoria das mulheres, de 55 para 60 anos, e dos homens, de 60 para 65. Esse projeto de lei, em sua terceira e definitiva leitura, foi aprovado com 332 votos a favor e 83 contra, e vai passar agora para o Conselho da Federação e a Câmara Alta do Parlamento russo. A iniciativa do governo de aumentar a idade da aposentadoria, medida que foi justificada pela necessidade de garantir a sustentabilidade do sistema e também aumentar o valor das pensões, gerou vários protestos em todo o país. Segundo diferentes pesquisas, entre 80 e 90% dos russos são contra a reforma do sistema previdenciário, O que se refletiu nos maus resultados do partido governista nas recentes eleições regionais. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Morre o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e o repórter Rafael Costa tem mais informações. O ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, faleceu no início desta quinta-feira por complicações de uma infecção pulmonar. A notícia foi confirmada pela família e médicos de Roriz, que tinham 82 anos. Joaquim Roriz estava internado desde agosto, após ser diagnosticado com pneumonia e febre. Nesta quarta, o quadro se agravou e ele sofreu com paradas cardíacas e respiratórias ao longo do dia. O ex-governador sofria de outras doenças, como diabetes, Alzheimer, insuficiência renal e hipertensão. Roriz deixa a mulher Wesleyan, três filhas e quatro netos. Um dos políticos mais importantes e populares da região, Roriz nasceu em Lusiane e começou a carreira política sendo vereador da cidade. Depois foi eleito deputado estadual, federal, até chegar ao cargo de vice-governador em 1986. De 1987 a 1988, Joaquim Roriz foi prefeito de Goiânia. No mesmo dia em que abandonou o cargo na prefeitura, assumiu o governo do Distrito Federal, após indicação de José Sarney, presidente do país na época. Roriz ficou no cargo até 1990, depois se tornou ministro da Agricultura. Ele foi reeleito como governador, desta vez de forma direta, nos anos de 1991, 1998 e 2002. O político era criticado pelos adversários por distribuir lotes a eleitores antes da primeira disputa direta em 1991. Em 2007, Roriz foi eleito senador do Distrito Federal, mas ficou apenas cinco meses no cargo. A renúncia foi uma forma de frear um processo de cassação no Conselho de Ética do Senado. O nome do ex-governador também estava na chamada Operação Caixa de Pandora, deflagrado em 2009, após um ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal fazer a denúncia. A condenação por improibidade administrativa veio em 2016, no episódio que também ficou conhecido como Mensalão do DEM. Em 2010, o ex-governador tentou uma nova candidatura ao governo do DF, mas teve a candidatura vetada pelo Supremo Tribunal Federal, que se baseou na lei da ficha limpa. O presidente Michel Temer usou a conta no Twitter para prestar homenagem a Roriz. Temer lamentou a morte do ex-governador, que, segundo o presidente, marcou a vida política da capital com obras e realizações. O velório de Joaquim Roriz será no Memorial JK e o enterro no Cemitério da Esperança, na capital federal. Reportagem Rafael Costa. Tribunal Superior Eleitoral barra a candidatura de Antony Garotinho. Mais informações, vai a repórter Juliana Gonçalves. Foi rejeitada nesta quinta-feira a candidatura de Antony Garotinho para o governo do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano Progressista. A turma do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade. Votaram contra a candidatura de Garotinho no TSE o relator do caso Og Fernandes e os ministros Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi e Rosa Weber. A candidatura de Garotinho já tinha sido negada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e o Ministério Público Eleitoral havia contestado a candidatura com base em uma condenação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em julho, por causa de desvios de R$ 234,400,00 do Estado do Rio de Janeiro em 2005 e 2006, quando ele era secretário de governo de Rosinha Garotinho. Com isso, teria ocorrido o enriquecimento ilícito de empresários e ONGs contratadas pelo governo para programa de saúde sem prestação dos serviços. Reportagem Juliana Gonçalves. Brasil aumenta a doação de órgãos. A repórter Janari Damascena tem mais detalhes. O Brasil vai bater recorde no número de transplantes de órgãos, tecidos e células realizados no país por causa do aumento de doações de órgãos. Se os números se mantiverem como no primeiro semestre deste ano, a expectativa é alcançar até o final de 2018, 2.200 transplantes de fígado, 130 de pulmão e 382 de coração. Ainda segundo a projeção, os transplantes de medula óssea também vão alcançar seu maior número na série histórica, que é o de 2.684. Mas a história da doação de órgãos é também uma história de amor que envolve o doador, a família de quem doa e a pessoa que recebe. Aos 10 anos de idade, a menina Ana Júlia Alves precisou de um transplante de coração e a espera não durou muito. Um ano depois do transplante, Júlia fala de como era a vida antes e depois da doação. Antes era tipo tudo ruim, eu não conseguia nem pintar meus desenhos, não conseguia pentear o cabelo, beber água, era muito ruim. Agora hoje eu já posso fazer tudo isso, eu já posso brincar, posso correr, posso fazer tudo. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, quando também foi lançada a campanha nacional de incentivo à doação. Nesse ano, o slogan é Espalhe Amor, Doe Órgãos. Por isso, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, fala da importância de conscientizar a população para avisar a família pelo desejo de ser um doador de órgãos. Nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos falar com o coração das pessoas. As pessoas têm que ver todo dia exemplos positivos e ver também a dificuldade, porque é um momento delicado por trás de um ato de solidariedade. A política pública esbarra em um determinado momento de deficiência, mas ela não pode tudo e a população tem que ter certeza que vai encontrar a condição adequada. O balanço aponta crescimento de 7% no número de doadores efetivos de órgãos, passando de 1.653 para 1.765. Em números absolutos, o país conta com 3.530 doadores em todo o ano de 2018. Esse número é 86% a mais do que em 2010. Reportagem, Janarida Marcena. O horário de verão deve começar no dia 4 de novembro. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O horário de verão está previsto para iniciar no dia 4 de novembro. Com isto, os relógios de 10 estados mais o Distrito Federal devem ser adiantados em uma hora. Normalmente, o horário de verão começa a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro. Mas, por conta de um decreto, esta data foi alterada. Essa mudança se deu por conta de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que solicitou que a data não chocasse com o segundo turno das eleições deste ano, que está marcado para o dia 28 de outubro. De acordo com o TSE, essa alteração tem como intuito dar mais agilidade na apuração e na divulgação dos resultados das eleições. O Ministério da Educação pediu ao presidente da República, Michel Temer, para adiar o início do horário de verão, em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. O MEC alega que essa mudança poderia gerar confusão e fazer com que os alunos perdessem o horário. Isto porque, neste ano, as provas do Enem vão ocorrer nos dias 4 e 11 de novembro. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou a respeito do pedido do MEC. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, não discute a possibilidade de alterar as datas das provas. Se o pedido do MEC não for aceito, o horário de verão vai começar no dia 4 de novembro e vai terminar em 16 de fevereiro do ano que vem. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Maurício Barbieri não é mais o técnico do Flamengo. Conta tudo pra gente agora, Adriano. Pois é, caiu igual o seu microfone aqui no nosso lado. Bom dia pra você. Bom dia, Adriano. Uma ótima sexta-feira pra quem acompanha. A cara foi intensa. A cara foi intensa. E também na Gávea. Essa manhã de sexta-feira foi bem movimentada pro Flamengo. O técnico Maurício Barbieri não é mais treinador da equipe rubro-negra. Foi feito um acordo entre ele e a diretoria. Em uma nota, o Flamengo justificou a demissão alegando que a rescisão contra a atual reafirma a decisão da nova diretoria em trabalhar pelo equilíbrio financeiro do clube. Mas todos sabem que também pesou bastante a alta pressão que ele vinha sofrer por parte dos torcedores e os péssimos resultados que acumularam na eliminação do Flamengo na Libertadores e também na Copa do Brasil, como aconteceu na última quarta-feira. Porém, informações de momento dão conta de que o Flamengo já acertou com o técnico Dorival Júnior. Ele aceitou o convite da equipe rubro-negra. Eu ia perguntar se já tinha alguém no lugar. Sim, ele vai fazer só uma reunião com o Maurício Barbieri pra saber os procedimentos da equipe e tudo indica que deve comandar a equipe já amanhã no jogo contra o Bahia. Existe uma possibilidade, mas também pode ir pra Salvador junto com o elenco e assistir o jogo também lá das cabines. Então o Flamengo fica nessa turbulência agora que resultou na demissão do Maurício Barbieri que teve alguns resultados. Quantos técnicos foram esse ano? Nesse ano foram três treinadores. Se a gente levar em consideração que Reinaldo Rueda começou o ano como treinador do Flamengo e ficou aquela novela de que se ele ia continuar no Flamengo ou se ele ia pra seleção chilena o que acabou acontecendo. Então a gente teve quatro treinadores. Depois teve o Paulo César Carpejani que caiu após a eliminação do estadual diante do Botafogo. Assumiu o Borussia Barbieri que a princípio ia ser uma espécie de tapa-buraco. Só assumia a função enquanto que o Flamengo buscasse um outro nome no mercado. Algo que não aconteceu. Os resultados vieram. O Flamengo terminou esse período pré-Copa do Mundo na liderança. Então a diretoria do Flamengo resolveu esticar o contrato dele até o final dessa temporada. E depois da Copa do Mundo o Flamengo entrou em declínio. O Flamengo por causa da saída de alguns jogadores como Vinícius Júnior, Paulo Guerreiro, também o Jonas saiu que era bem utilizado pelo Barbieri. E o Flamengo começou a cair. Perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E, de repente, foi eliminado na Libertadores diante do Cruzeiro. E agora a eliminação da Copa do Brasil. Até o momento foram 36 partidas, 19 empates, 19 vitórias da equipe pro Brunegra, 11 empates e 9 derrotas. Mas também pesou muito o desempenho ruim, médio, de que a equipe estava tendo. Sobre o Dorival Júnior, um fato curioso é que o Dorival Júnior já tinha comandado o Flamengo sob a gestão Eduardo Bandeira de Mello. Ele foi o primeiro técnico, né, em 2013, nesta nova fase. Então, coincidentemente, ele vai ser o técnico que fecha essa gestão do Eduardo Bandeira de Mello do Flamengo. Ele que comandou o time na conquista do estado... no início do estadual de 2013. Depois saiu pra entrar o Mano Menezes na época. Saiu o Dorival Júnior, veio o Mano Menezes e em seguida veio o Jaime Almeida, que conquistou a Copa do Brasil daquele ano com a camisa do Flamengo. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que entrou em campo ontem na partida adiada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu arrancar um ponto lá de São Paulo. Os comandados do técnico Alberto Valentim empataram com o Santos pelo placar de 1x1. O Santos saiu na frente após uma boa jogada, passe do Carlos Sanches e o gol do Diego Bituca. E o Vasco conseguiu empatar na segunda etapa com o gol do Andrés Rios. Em relação a ponto, o Vasco se deslocou da Chapecoense. O Vasco tem agora 39 pontos, a Chape tem 38, mas ainda assim o Vasco é a última equipe fora da zona de rebaixamento. Ou seja, está ocupando a 16ª posição. E o Vasco agora tem uma sequência de jogos fora de casa. Joga na segunda-feira contra o Paraná Clube às 8 horas da noite, lá no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. E é um confronto assim, digamos fácil, porque se a gente observar a tabela, porque o Paraná tem atualmente os 16 pontos e está habitualmente rebaixado. É o lanterno do campeonato, mas apresenta muito trabalho, não vem de fácil as vitórias dos adversários quando joga na Vila Capanema. Depois disso, o Vasco vai ter um confronto importantíssimo no Brasileirão no contra o Botafogo no Milton Santos. Só volta a jogar em casa no dia 14 de outubro contra o Cruzeiro. Então o Vasco tem que somar pontos fora de casa para tentar fugir desse fantasma que é a zona de rebaixamento. Eu falei do jogo do Vasco, que é o jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro de número 27, que começa já amanhã. Teremos um Carioca abrindo essa rodada. O Fluminense vai jogar com o Grêmio às 4 horas da tarde no estádio Milton Santos. Repito aqui, o Maracanã está fechado para obras, para trocar o gramado mais exatamente. Então o Fluminense vai mandar duas partidas pelo Campeonato Brasileiro no estádio Milton Santos. Mas a partida contra o Deportivo Cuenca na quarta-feira pela Sul-Americana está mantida. Então o Fluminense vai jogar no Milton Santos pelo Brasileirão contra o Grêmio amanhã, 4 horas da tarde. No mesmo, às 7 horas da noite, teremos o confronto entre América Mineira e Corinthians. E como eu já falei também aqui, às 9 da noite, fechando a rodada, teremos Bahia e Flamengo na Fonte Nova. No domingo, às 11 da manhã, teremos o reencontro entre Palmeiras e Cruzeiro. Essas duas equipes que se enfrentaram recentemente nas semifinais da Copa do Brasil, vão jogar às 11 da manhã no Pacaibu. Às 4 da tarde, teremos o confronto entre Atlético Mineiro e Esporte no estádio Independência. No mesmo horário, temos o jogo entre Botafogo e São Paulo, no Milton Santos. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense se enfrentam. E teremos também o confronto, às 4 da tarde também, entre Internacional e Vitória. Às 7 horas da noite, o confronto dos desesperados. Aliás, o torcedor vascaíno vão ter que estar atentos desse jogo entre Ceará e Chapecoense. O jogo vai ser no Castelão. O Ceará, no momento, tem 27 pontos. A Chape, como eu já disse, tem 28. E o Vasco, 29. Ou seja, quem vencer nesse jogo aí, põe o Vasco para a zona de rebaixamento. E aí, na segunda-feira, o Vasco vai ter que reverter essa desvantagem contra o Paranaclube. Por isso que esse encontro é desesperado? Sim, sim, no estádio do Rival de Brito, às 8 horas da noite, segunda-feira. É um desespero, né? Pois é, imagina o torcedor vascaíno nesse momento. Vamos só rapidinho de vôlei, já que daqui a pouco, ao meio-dia, a seleção masculina enfrenta os Estados Unidos pelo complemento da terceira fase do campeonato mundial que acontece na Itália. O Brasil que já entra em quadra classificado, já que os Estados Unidos venceram e eliminaram a seleção da Rússia. Então, fica aí para ver quem vai ser o primeiro colocado do seu grupo. Aí, nos finais de semana, vamos conhecer o campeão mundial no masculino. Já no feminino, as meninas do técnico José Roberto Guimarães vão começar também sua caminhada já na madrugada, de sexta para sábado, ou a uma da manhã, contra a seleção do Cazaquistão no mundial que acontece lá no Japão. Então, o Brasil tentando conquistar o seu inédito título no vôlei feminino, o campeonato mundial que acontece lá no Japão. E o Brasil precisa vencer para tentar trazer esse título que a gente ainda não tem entre as meninas. E no basquete masculino, tiramos ontem o complemento da final do estadual e o Flamengo se torna campeão pela décima terceira vez diante do Botafogo, vencendo por 83 a 73, fechando a série melhor de 3 em 2 a 0. Então, Flamengo, embora indo mal no futebol, vai muito bem, obrigado no basquete. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Apresentações artísticas dentro do metrô, trens e barcas estão liberadas no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio projeta reajuste salarial de 7,61% aos servidores na folha de novembro. Prazo para saque de cotistas do PIS-PASEP com menos de 60 anos termina nesta sexta-feira. Alunos da rede pública vão receber livros literários a partir do ano que vem. Japão se prepara para a chegada do poderoso Tufão Trami. Câmara dos Deputados da Rússia aprova a polêmica reforma da Previdência. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Juliana Gonçalves. Janarida Macena. Vicente Moreira. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Jornalismo, Lohane Alvim. Jornalismo, Lohane Alvim. Jornalismo, Lohane Alvim. Jornalismo, Lohane Alvim.